Fala galera, Fábio aqui na área, estou de volta trazendo mais um vídeo do nosso glorioso, nosso gostoso Tomb Raider 4, seguindo aqui para a próxima fase, eu vou estar gravando nesse vídeo as duas fases que vão vir em sequência, essa aqui e a fase que vem logo a seguir, essa primeira fase ela é um pouco chata, não é nossa que fase difícil, mas ela é um pouquinho chata, mas já já vocês vão entender porquê, bom isso também varia de jogador para jogador, eu acho ela um pouco chata, você pode achá-la de boa, então enfim, às vezes a minha visão é diferente da sua, no que se refere a uma mesma situação, uma mesma fase, mas sinceramente essa fase aqui para mim é um pé no sapo. Tanto é que foi a fase onde eu mais treinei, de agora, dessas duas fases que eu vou gravar, essa foi a que eu mais treinei, porque realmente eu tive bastante problema aí na uma parte que a gente já está chegando já, é bem rápido. Aqui a gente vai estar pegando o primeiro e único secreto dessa fase, tá? Essa fase tem um secreto, que é justamente esse aqui, e vai desse jeito aí que eu estou fazendo se você só não quiser morrer, tá? Essa escada é bem longa, e se você marcar bobeira, vai morrer aqui nessa parte, então toma cuidado aí. Não precisa acender, tá? Eu acendi isso aqui, desci para aqui, você vai saber que a Lara está ali na escada subindo, então é desnecessário acender um sinalizador para subir uma escada, mas... tá aí, acendi, deixa para lá, né? Ah, seu corno, me acertou, né? Não tem problema não, ó. Toma o troco aí em bala, toma o troco em bala para você aprender. Bom, eu vou estar aqui abrindo isso aqui, mas só para mostrar mesmo. Isso aqui é só um buraco, não tem nada aqui dentro, a não ser a morte, se você cair ali dentro, tá? Mesmo que eu acho que a Lara não viesse a morrer, eu acho que ela não consegue sair dali. Mas eu acho que é uma morte certa ali, tá? Eu não tenho certeza, porque eu... Ah, não, aqui, galera, a gente estaria matando aquele cara que eu usei o arco e flecha lá do outro lado, mas eu já matei ele, então foi mal. Estou aqui querendo me esconder, sei lá, de ninguém, né? A gente já está aqui bem próximo ao final do Tomb Raider 4, Então, se você quiser apelar para as outras armas, arcos explosivos, pode usar o que você quiser, entendeu? Porque estamos aqui bem próximo do final. Não creio que a gente vai precisar de tanta munição para enfrentar inimigos aqui mais para frente. Eu acho que eu vim para o lado errado, não é? Mas também, né, não sai esbanjando tanto assim, né? A gente vai ter ainda mais... Depois dessas duas fases que eu vou gravar aqui nesse vídeo, a gente acha que vai ter mais duas fases pela frente, eu acho, tenho certeza. Eu estou também me baseando pelo vídeo do cara aí que eu estou acompanhando, o detonado que eu estou acompanhando para poder gravar o mesmo, né? Então, pelo que eu vi, ele tem mais dois vídeos pela frente, então entende-se que são duas fases pela frente aí. Porque ele, diferente de mim, ele vai gravando... Cada fase ele grava um vídeo. Pode ser uma fase de cinco minutos, né? Porque ele é mais rápido do que eu. Então, tem vídeo dele aqui que ele leva uns cinco, seis minutos, né? Ou seja, o cara é bem... Ele é bem rápido, né? Vamos dizer assim. Toma cuidado com esses pulos aí, tá? Eu estou fazendo, mas é porque eu treinei essa fase. Treinei um bocado nesse passado, né? Mas não fica imitando, não, que você pode acabar se estrepando, ficar imitando esses pulos. Aqui não, aqui você tem que pular direto mesmo, igual eu fiz. Mas ali embaixo, onde eu saí pulando direto, né? Logo... Enfim, antes de começar aqui... Acessar aqui a pirâmide, eu fui pulando ali logo direto. Só que são pulos arriscados. Então, eu aconselho a não fazer igual. Vá com calma que é melhor. Peixinho chato, como ele está distante, procura fazer igual eu fiz. Mata ele de distante mesmo. Entendeu? Não corra riscos aí desnecessários, não. Aqui é aconselhar que você faça do jeito que eu fiz aí. Pulo de sequência, tá? Pra não tomar uma pedrada na cabeça aí. Esse bichinho chato, ele vai me acertar de vez em quando. Infelizmente, né? Quase que eu caí. Se eu batesse ele na rampa, provavelmente vai ter que voltar um pedaço ou morreria, né? Nossa, eu fiquei com medo agora de tomar uma pedrada. Eu fui até agachado pra frente. Beleza, matou esses dois bichos. Corra aqui e pule pra frente. Só isso. A Lara vai escorregar e vai cair bem aqui. Tá? Agora, deixa eu ver... Dá um passo pra trás? É. Beleza. A gente vai ter mais um bichinho desse chato. A gente vai dar cabo dele já já, né? Seguinte, aqui você vai correr, vai pular ali. E quando cair ali, você já pula pra frente. Vai ter uma pedra já esperando lá. Então, já pule assim, ó. Não fica moscando não, que você vai se estrepar ali. Agora aqui... Ah, tá. Aqui é só dar um salto pro lado, assim. Outro bichinho chato. Cuidado, tá? Esse bicho, ele fica empurrando a Lara até derrubar ela. Então, toma cuidado aí. Aqui é um pulo, dois pulos e vai embora. Tá? Se não quiser tomar pedrada aí. E tá aí. Agora é só correr, dar um salto pra frente. E você passou aí da pirâmide. A grande pirâmide. É uma fase um tanto chata quando você não tá treinado. Mas depois que você treina aqui, né? E eu treinei, né? Aí fica tranquilo. Aí fica de boa essa fase. E aí ficou pronto. E aí? Esse barulho que a gente vai escutando aí, no caso, é tempestagem, ou seja, o negócio tá meio cavernoso aqui, né, pro lado da Lara, né, conforme ela tá avançando aqui, o negócio tá ficando mais complicado, né, porque ela tá chegando aqui perto de, enfim, né, salvar ou ser derrotada pelo inimigo final aqui, se bem que a conclusão do Tomb Rd4 eu não acho muito legal não, porque, enfim, vocês vão entender quando eu chegar lá na situação, aí eu comento pra vocês, seguinte, essa chave aqui, tá, essa armor aqui, não me lembra onde eu peguei, eu sei que se eu tenho, porque eu peguei ela em algum lugar, então, se você vier fazer perguntas aí, porque tá pegando um bonde andando, ah, onde é que você pegou essa chave, coisa do tipo, não perde seu tempo não, porque eu não vou perder meu tempo respondendo, até porque eu não sei onde é que eu peguei essa chave, e se você der um Google aí, você vai descobrir, porque sempre tem essas informações na internet, entendeu, então assim, tá acompanhando meu detonado do início ao fim, beleza, você vai ter esse item aqui, você vai ter pego, né, a chave, agora, tá pegando o detonado é tipo bonde andando, e aí depois fica fazendo perguntas, eu não vou nem responder, peço desculpa, mas não vou, até porque eu não sei, e eu é que não vou parar pra ficar vendo os vídeos pra saber onde é que eu peguei essa chave, mas como pode ver aí, é uma chave que eu já tenho, não sei desde quando, e muito, muito importante, que é de um secreto, entendeu? Ah, o bicho da da mãe. Uma cuidado, teve uma vez que eu pulei tão longe aqui, que eu acabei caindo, o tipo falara foi direto, né, enfim, erro de percalço que acontece. Nossa, ele ainda me acertou essa pele, normalmente eu pulo, eu consigo evitar o ataque dele, mas dessa vez não deu. Que chato. Bom, aqui você dá um pulo normal pra frente, e aí você fica de costa aqui, ó, porque você vai ter esse bicho chato, entendeu? Enchendo o sargo da larga, essas pés. E toma cuidado. Aqui, se você marcar a bobeira, ele derruba a larga. Nossa, eu jurava que eu ia cair aqui. Nossa, eu jurava, eu olhei, olhei, eu falei, ferrou, caí. Deu até um friozinho aqui na barriga agora. Aqui eu vou voltar pro arco explosivo. Dá pra dar um teco lá, ó, temos um besouro ali, ó. Beleza. Vai correndo aqui, a gente vai ter outro escorpião, tá? Aquela larga tá errando a porra do tiro, é por isso que eu tô tomando porrada, galera, do escorpião. É porque ela tá errando o tiro, né? Quando eu pulo ali, parece que ela não mira mais no escorpião. Essa... Essa cega. Filha do jatobar. Tô empurrando essa pedra porque precisa mesmo. Tem uma passagem aqui, Ela vai abrir depois que a gente botar essa pedra ali num desenho que tem no chão, tá? Então, isso... Eu não tô fazendo isso aleatório, não. Aqui, ó. Uma passagem que estava fechada. E tá aí. Essa fase aqui, a parte que eu acho chata, é esse mini labirinto, né? Esse mini labirinto é um pé no saco. Mas eu já treinei, espero não ficar cometendo erros aqui. E pode acontecer, tá? Não é impossível, não. Ainda mais que aqui é uma área escura, né? E eu com essa... Esse monte de iluminação acaba ficando mais escuro ainda pra mim. Ó, já passei direto. É, tem esse buraco aqui, ó. Tem um item aqui, ó. Beleza. Pega aqui pra... Pega aqui pra direita. Passou aqui o fogo, você vai vir pra esquerda, tá? Vai pegar um item ali na esquerda. Só que como é muito escuro, eu vou estar acendendo essa bodega aqui, que metoço escuro da porra. Se eu não me engano, é aqui, ó. Logo nesse aqui. Beleza, pegou, volte pra cá. Agora, eu só não lembro se eu volto pra direita ou se eu volto reto. Agora... Vou ver se é pra cá, é pra cá. Tá, é pra cá mesmo. E aqui eu não lembro. Pra cá que eu tenho que ir? É. Seguinte. Eu aqui faço o seguinte. Eu entro na sala, tá? Pra poder chamar... Ai, cacete. Tô tomando todos os estilos aqui. Nossa. Aí eu venho pra cá, porque vai ter uns escorpiões ali. Pra eu não ficar sendo envenenado, eu prefiro vir pra cá pra matar os escorpiões. Depois eu me preocupo com o chefe, entendeu? Tem outro escorpião aqui. Na minha... Na minha... Nas minhas costas. Seu corno. Pode vir um inimigo bem de boa, tá? Dá pra você ficar dando cambalhota, evitar danos desnecessários, mas como ele já tá praticamente no final... É... Lógico, se eu não estiver muito na merda, né? Dá pra você... Com a doze, dar tiros, ele vai cair antes dele matar lá. Entendeu? Mas é claro, né? Se você estiver relativamente bem. Eu tava relativamente bem. Entendeu? Que aí depende de como você chegou aqui nesse chefe, tá? Tudo depende das suas condições. Vou acender aqui, porque... Geralmente, quando eu não tô com esse monte de luz aqui na minha cara, eu enxergo bem. Mas não é o caso, né? Tô cheio de lâmpadas aqui forte na minha cara e isso atrapalha bastante a minha visão. Ô, porra! É... É... Vai ter esses escorpiãzinhos chatos, né? Agora aqui, eu não lembro. Deixa eu ver. Eu viro pra cá. Agora aqui eu tô na dúvida. Se é pra cá... Ou se é pra cá. Tá, eu já vi escorpião ali. Então é pra cá mesmo. Aqui vai ter mais um item. Então pegue ele. Beleza. Agora aqui é o quê? Direita? Deixa eu ver. Não, acho que não é direita não. Acho que é esquerda. Deixa eu ver. Esquerda. 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 É isso aí. Aqui direita. E... Saímos aí do mini labirinto. Matou o boss. Pegou a estrela. Pegou os itens ali dentro. Tá? Pode sair. Não tem mais nada pra fazer aqui dentro. Espero não ter deixado nenhum item pra trás. Mas é claro que eu vou conferir isso. Quando eu estiver editando o vídeo, né? Aí eu faço lá... Aquela comparação com o vídeo do camarada que eu tô acompanhando também. E aí pelo vídeo dele eu fico vendo se eu deixei algo pra trás. Mas eu acho que não. Acho que eu peguei tudo. Assim espero. Agora a gente vai ter uns pulos aí chatos, tá? Nada impossível, mas é um pouco chato. Então tome cuidado, tá? Ele já tá aqui bem no final. Então não marque bobeira pra acabar morrendo aí, né? De burrice. Acho que aqui é um pulo normal pra frente, né? É, isso. Ai, cacete. Tem bicho aqui. Não, 12 não. 12 não é pistola, não. Tem que ser na 12. Ah, que bicho chato. Ah, pior que ele acabou mostrando pra onde eu tenho que vir. Eu tenho que subir aqui, ó. Já tava na 12, então eu tinha que ir. É pra cá. Aqui vai ter mais dois deles. Eu vou apelar pra o arco explosivo. Esses bicho chato. Cacetada E tá aí, passamos da parte chata A pirâmide Se bem que a gente tá nela ainda Essa é a grande pirâmide Agora a gente vai pro interior dela Ficou aí fazendo um parco bonito E agora a gente vai brincar Dentro da pirâmide Bom Vamos lá, estatística A essa altura do jogo, ou seja, finalzinho aqui Da nossa jornada, você tem que ter 69 de 70 Tá? Tá faltando mais um secreto Que eu acredito que deve estar na próxima fase Eu acho, não lembro, não tenho certeza Vamos embora Também bastante dano Não tem problema, tô aqui no fim da fase Vamos salvar agora E é isso aí, desculpem as mancadas Que eu cometi aqui nessa fase, tá? Enfim, nessa não, né? Nessas duas fases Espero que você possa Estar curtindo E o detonado Possa realmente Estar te ajudando A passar Enfim, das dificuldades Que o Tomb Raider 4 traz Então, obrigado pela companhia Aquele abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu, fui! A всех E a gente se vê no fim